Isso é que é vida, olha aí, olha. Eita, poxa. Olha aí, tá vendo vocês? Isso é que é vida. Olha aí. Olha aí. É feijoada. É feijoada. É feijoada. Olha aí. Olha aí. Parece que tem só feijoada. Esse cara deu uma chave. Eu compro uma mesa da cojenta. É feijoada. Tem peixe de boi. Não, é. Vagário, peixe não. Feixe não. Feixe não. Frango. Tem frango. Tem guisado, assado e encapulhado. Tem rango também, velho. Aqui o povo sabe cozinhar. Aqui o povo sabe cozinhar. Eu quero uma. Vou comer hoje uma galinha cabidela aí, rapaziada. É isso aí. É isso. Qual é a cachaça que tem aí? Cachaça não, né, poxa? Pronto, bota uma dose de cana de senhor de engenho com uma bandinha de limão. É isso aí, meus irmãos. Fui, bom apetite. Não desgaste. Vamos com o que vai? Não desgaste, nós vamos com o gato. Não desgaste.